No último domingo começou o horário de verão. A mudança segue até o dia 17 de fevereiro. A medida objetiva é economizar energia no horário de pico que vai das 18h às 21h. O horário de verão existe para aproveitar ainda mais o período do ano em que os dias são mais longos e as noites mais curtas. Tem uma redução de 4% na demanda, que é a energia consumida no horário de pico, que é das 18h às 22h. E tem uma redução de 0,5% do consumo residencial. Em Minas Gerais é uma redução de 0,5%, que é o equivalente a Alfenas, Varginha e Guaxupé juntas em um período de 76 dias, mais ou menos. O horário de verão só funciona em regiões distantes da linha do Equador, pois nas regiões próximas ao Equador, como a maior parte do Brasil, os dias e as noites têm duração igual durante todo o ano. Isso leva a pensar que o horário de verão nesses locais traz pouco ou nenhum resultado. No entanto, o maior efeito da medida é diluir o horário de pico, evitando assim uma sobrecarga do sistema energético. Meio ponto porcentual não é desprezível, mas o que é mais significativo é a redução da demanda de consumo, que é o que o sistema energético brasileiro tem de produzir naquele horário de 18h às 22h. Com o horário de verão, você desloca a carga, então o horário modifica, então não coincide o consumo de, por exemplo, iluminação pública, a entrada de iluminação pública com banhos, por exemplo. Então, isso alivia a carga no sistema naquele período de pico. O dia está nublado. São quase 19h e continua claro. Por isso, as luzes dos postes e das residências ainda não precisam ser acesas. O horário de verão, como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos que variam de acordo com a rotina de cada pessoa. Você acorda com mais pique, como se fosse às 5h da manhã, e o dia termina também com mais sol. Você acha que rende mais o dia? Eu acho que rende mais o dia. O meu forte mesmo é de outubro até março. É justamente no horário de verão, que é a parte que as vendas da sorveteria, no geral, aqui, eu acredito que sejam todos os comerciantes. Para mim, particularmente, é viável. No horário de verão, eu acho que é melhor, né, para picoleira, fica até, fica até, e ele sair às 5h, fica até às 6h. Muito corrido, às vezes é muito bom também, por causa que a ofenda também é um pouco de risco, e acaba que espontaneamente a gente sai mais cedo da faculdade, e eu gosto. Não é muito bom, não, porque é bom no sentido econômico, que é uma economia para o Brasil, mas também a gente tem que levantar muito cedo, é difícil para as crianças. O dia fica mais longo, né, assim, facilita melhor o horário do povo, aqueles que não gostam de correr, mais de noite e tal, o dia fica, pode ter mais disposição, bem melhor. O horário de verão foi lançado, sem sucesso, em 1784, pelo político e inventor norte-americano Benjamin Franklin. Mais tarde, em 1907, William Willett, da Sociedade Astronômica Real, também tentou, sem sucesso, persuadir a sociedade britânica a adotar a prática. O primeiro país a adotar oficialmente o horário de verão foi a Alemanha, em 1916. No Brasil, o horário de verão foi definitivamente implantado em meados da década de 1980.